E hoje estamos aqui nessa propriedade, onde foi feito esse protocolo de estiminação pelo programa da FUNEFR. Mais um programa aí que vem de incentivo para ajudar o nosso pequeno produtor, produtor de leite, a prodigir mais leite. E mais um programa implantado pela Prefeitura e pela Secretaria da Agricultura. A gente está trabalhando bastante na convelhação com o pequeno produtor. Aqui melhora a produção na sua propriedade e assim o município vai tocando, vai ganhando força e vai melhorando a condição de vida do nosso produtor. E automaticamente a receita do município de Roncador. Bom dia, eu sou Mari Clé, médica veterinária da Prefeitura do município de Roncador. Hoje a gente está aqui para fazer o diagnóstico de estação dos animais que foi realizado em ATF há aproximadamente 60 dias. Esses são os animais que passaram pelo diagnóstico e a gente veio aqui hoje verificar se elas estão presas. O programa começou, eles enviaram um e-mail para a gente oferecendo esse programa. E a gente tem que fazer o cadastro dos produtores, enviar para eles para ser aprovado. Um dos maiores problemas que eu estou tendo é sobre a sanidade do rebanho. Para fazer esse cadastro tem que ter um relatório de sanidade que foi realizado vacinas de 3 a 8 meses que é de brucellose e exames de brucellose e tuberculose nos animais de produção. Sem isso a Conafer não aprova esse cadastro. Hoje a gente se encontra no município de Roncador fazendo a ultrassonografia desses animais para confirmar o primeiro protocolo de inseminação com o EFN do município. Há 60 dias atrás a gente iniciou o protocolo de ATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo, onde no D0 a gente fez a avaliação ginecológica de todos os animais por ultrassonografia e foi feito o implante de progesterona associado com benzoastradiol. No D8 foi feita a retirada de implante, mais a administração de mais 3 fármacos. E no D10 foi feita a inseminação de todos os animais. Foram atendidas um total de 7 propriedades, um total de 47 animais e onde para o produtor não tem custo nenhum. Foi um resultado em torno de 40%. Na média nacional da pecuária leiteira é um resultado bom. Isso é muito importante e os produtores estão aderindo ao programa e é um outro programa que vai dar certo. É bastante inseminação, nós conseguimos até 600 inseminações por ano, vai ter um contrato firmado por 4 anos. Então é muita inseminação que nós temos para dar de graça ao nosso produtor.